Caminhoneira apanha em pátio de estacionamento após pedir espaço para passar. Uma caminhoneira conhecida como Raquel Veloso passou por um momento delicado na última quinta-feira após confusão em pátio de estacionamento. Ela conta que seu pai pediu para um outro motorista puxar seu caminhão para ela passar, mas que ele teria se negado e ainda teria ido para cima de seu pai. Ela viu a situação e foi tentar ajudar, mas acabou sendo atingida no rosto pelo motorista. Vamos assistir agora um trecho dela contando o que aconteceu. Aquele homem lá me bateu. Ele é um covarde. Nem homem não é. O pai só veio pedir para ele enredar o caminhão porque ele me trancou. Ele me deu um suco e me derrubou no chão. Esse senhor que nem de homem não deve ser chamado. Me mostra aqui, amor. Ele me deu um suco na minha boca que me derrubou no chão. Ele quer ficar famoso? Ele não sabe com o que ele está lidando. E a polícia já chega e vamos ver se não existe lei para voar bundo igual esse sem vergonha. E tira a mão do meu caminhão. Você nem homem você não é. Nem homem você não é para fazer o que você fez para mim. Você deve ser chamado de lixo. Lixo. O senhor é um lixo. Para vir agredir uma menina do meu tamanho. Lixo. Não sem vergonha você é. Lixo. A justiça é muito falha, gente. Vocês não têm ideia. Ele só ia preso se ele fosse meu marido. Marido batendo a mulher na cadeia. Mas um estranho batendo na mulher não dá cadeia. Dá só processo. Vocês acreditam nisso? A lei é tão porca, gente. Tão suja. Que olha, eu fico indignada. Mas o mundo lá é pequeno, né? A gente se encontra por aí. O que ele fez para mim não vai ficar assim, não. E deixa. Justiça de Deus nunca falha, né? E ele me bateu. Ele me apinchou no chão com o soco. Sem eu merecer. Porque eu já estava entrando no meu caminhão quando eu vi ele partindo para cima do pai. O pai pediu ainda. O pai foi muito educado e disse. Homem, eu saí da vaga. Deixa aí para você. Só pedir para você deixar a minha menina sair. Dá um rasinho. Eu não estou aqui para dar ré para ninguém. Que você vire. Eu disse. Credo, homem. O que é isso? Vamos se ajudar. E ele chamou o pai de filha da vaga. Partiu para cima do pai. A hora que eu vi que ele partiu para cima do pai, eu fui defender, né? A hora que eu cheguei nele, ele me embolou no chão com o soco. Então, gente. E ainda para encurtar o caos. O homem pegou um ferro para bater em nós. No pai, no Alex. E o Alex, você defendeu, né? Foi para cima dele, imagina. Pois eu estava estirada lá no chão. Vocês acreditam que o Bonito ainda foi fazer corpo de lito? Porque diz que o Alex machucou ele. Né, amor? Viu? Diz que eu não cheguei e dá nem a facão usada, né? O Alex pegou o facão, né? Porque ele pegou um ferro. Porque daí a hora que deu o rolo, eu me meti, né? A família da gente. Fui defender. O Alex estava dentro do caminhão quando viu a briga. Ele correu e pegou uma barra de ferro, uma alabanca. Ele veio para cima. Ele disse. Opa, aqui não. Deixa eu ver. Teve um motorista que foi lá me defender. Eu não sei quem é, mas eu agradeço de coração. Que levou uma ferrada nas costas dele. Eu não sei quem é. Porque choveu de gente lá para ajudar, para defender. Gente do céu, vocês não têm noção. Viu? Esse homem só pode que tem parte com a capeta. Em sua consciência, ele não estava. Eu falei para ele antes dele sair daqui. Que ele vai pagar pelo que ele fez. E claro. Realmente, nossas leis precisam de algumas atualizações. Principalmente nessas questões que envolvem agressão. Porque o esposo dela, que saiu em sua defesa, ainda saiu como autor da agressão. Onde já se viu você se defender ou defender sua família e sair da delegacia com o artigo 129 nas costas, que tem pena de detenção de três meses a um ano. Um verdadeiro absurdo. Mas quero saber a opinião de vocês. Então deixe nos comentários para a gente saber.